Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá queridos, de volta mais uma vez para compartilhar o seu coração a Palavra do Eterno Deus, hoje em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim, Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Jesus sempre praticou o perdão, uma palavra que é bonita de se falar, mas que poucos conseguem verdadeiramente colocá-la em prática. Todos os dias precisamos liberar o perdão em nosso trabalho, no círculo de amizade e principalmente no seio familiar. Guardar mágoa do nosso próximo por algo que ele nos fez é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É algo que nos prejudica mais do que prejudicaria a outra pessoa. Vou te contar uma bela lição que um garotinho recebeu de seu pai um certo dia. O pequeno Zeca entrou em casa após a aula, batendo forte os pés no assoalho de madeira. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chamou o menino para uma conversa. Zeca, de oito anos de idade, acompanhou seu pai, porém desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, aquele menino falou irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo? Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai é um homem simples, mas cheio de sabedoria e escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos, pai. Eu não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir para a escola. O pai escuta mais um pouco calado, enquanto caminha até um abrigo onde guardavam um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino acompanhou tudo calado. Zeca vê o saco aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer alguma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão, um mau pensamento seu enderaçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e começou a sua vingança. O varal com a camisa estava longe dele e poucos pedaços acertaram o alvo. Uma hora se passou e o pequeno Zeca terminou a sua tarefa. O pai, que olhava tudo de longe, se aproximou dele e lhe perguntou. Filho, como é que você está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira e carinhosamente lhe fala. Agora, filho, venha comigo até o meu quarto. Quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado de frente a um grande espelho que pôde ver todo o seu corpo. Foi um susto tremendo. Zeca só conseguia enxergar os seus dentes e os seus olhinhos. O pai então lhe disse. Sabe, filho, você viu que a camisa quase não se sujou. Mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como isso que lhe aconteceu, filho. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, sempre ficarão conosco. Então, portanto, meu filho, cuidado com os seus pensamentos. Eles se transformarão em palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se transformarão em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformarão em hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles moldam o seu caráter. E, principalmente, cuidado com o seu caráter, filho. Ele pode controlar o seu destino. Sabe, querido, esta é uma bela lição dada por um pai ao seu filho que certamente aprendeu que é melhor perdoar do que desejar o mal. Um novo ano está se iniciando. Não seria a hora de perdoar alguém ou liberar o perdão para essa pessoa? Não guarde mágoa ou rancor. O perdão tem o poder de libertar do cárcere e do ódio e te dar uma nova fase em sua vida. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus querido, amado e fiel. O teu filho Jesus nos instruiu a perdoar o nosso próximo setenta vezes sete em um único dia. Nos dê um coração perdoador. Nos revista com o teu Espírito Santo, nos dando paciência e a sabedoria que vem do teu trono. Pai, eu oro em favor daqueles que guardam mágoa em seus corações, que estão fazendo seus corações de depósitos, de coisas ruins, e que só elas estão sendo prejudicadas. Leve a libertação sobre essas vidas, Pai. Toque com o teu Espírito Santo, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. O eterno permitindo estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.